Se você quer um algo novo de Deus, então faça um algo novo pra Ele também. Passa pela provação do tempo. 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 Você não nasceu de um mês, meu filho. Calma, porque aqui no lugar de fim virá e não tardará. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai... Sai da frente, meu justo, meu milagre, vai crescer. Aí eu vou numa cidade boa agora. Dá até um dia até falar, Cubatão é uma bênção. Vou lá aí, Cubatão. Demônio de Cubatão, vem cá. Como é que tá lá? Quantos você derrubou? Me passa pelaquele gráfico pizza. Que aquela bolinha se divide por fartia. Quantas pizzas a gente tem, meu Deus do mundo vai falar. Nenhuma. Porque o que que aconteceu? Lá no poder da palavra da U.A.3 fizeram o encontro de vaso. Enquanto tinha, Neemias desceu lá. E devolveu, devolveu, devolveu. Se você quer um algo novo de Deus, então faça um algo novo pra Ele também. Se você quer um algo novo de Deus,